E aí, pessoal? Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 98 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e extemporâneos 1.176 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Vamos lá! Desafio lançado. Caí de pretas contra o amigão aqui da Polônia e temos o cavalo F3 no primeiro lance. Eu vou fazer cavalo F6. G3, beleza. A gente está seguindo aqui o curso da Grunfield de pretas. Curso que ainda não foi lançado, mas ele existe. Vou existirá no futuro próximo. Eu vou jogar G6 aqui. Bispo G2, bispo G7. E ele vai fazer o Rock. Ele jogou D3. Então, claro que eu posso fazer o Rock. Mas eu vou jogar o lance D5 aqui, que combina bastante com a Grunfield. Dificulta um pouco o E4 dele. E agora ele joga C4. Interessante. Tá. Aqui já é o primeiro ponto, né? Aqui eu vou fazer o Rock. Mas assim, se eu tomar em C4... Não, acho que ele vai responder da maneira certa, tá? Se eu tomar em C4... Ele tomar em C4 é bem errado. Porque eu troco as damas... E o rei dele está um pouco esquisito. O desenvolvimento dele está estranho. Eu estou bem aqui já. Estou muito bem. Só que se eu capturar aqui, ele vai jogar D4 cheque intermediário. Vai retomar de D4 em C4. Então, eu vou fazer o Rock mesmo. Era possível. Mas eu vou jogar assim. E aí, se ele Rockar... Aí eu posso pensar em trocar em C4 ou não. Esse é D5. Cavalo por D5. E temos uma posição bem típica de... Não é bem uma Grunfield, tá? Mas é uma inglesa que parece bastante a Grunfield. O branco tem uma pequena dificuldade para fazer cavalo C3. E aqui, acho que eu vou jogar C5. Tentando dificultar o D4, né? Preparando o cavalo C6. Vamos sempre lembrar daquela ideia. Aqui, cavalo C6 é possível, tá? É diferente. Aqui, cavalo C6 seria possível. Mas volta naquele tema que eu falo bastante. Que eu inutilizaria o peão de C7. Nesse caso, é um lance bom. Por, enfim, tem outros motivos aqui. Mas o C5 aqui está ótimo também. Jogou E4, que eu acho que já é um erro. Já é um erro legal esse lance. Quer dizer, legal para mim, né? Porque eu posso fazer cavalo B4, né? E o peão de D3 está atrasado. E ele não tem nem como defender o peão já. Bom, até tem. Mas cavalo é um lance triste. Cavalo é um parece necessário. E aí cavalo C6. Vamos ver se ele vai jogar o lance obrigatório aqui. Se ele jogar D4, eu tomo. Peão a mais. Então, o E4, né? Como ele deveria ter antecipado que E4 não é um lance bom? Não é uma pergunta tão fácil de responder, né? Aí a gente começa a entrar no campo da estratégia. Cada nível... O primeiro jogador que a gente está enfrentando é de 1.200 nessa temporada. A cada vez que sobe um pouco o nível dos adversários, eles fazem menos erros táticos e começam a fazer mais erros estratégicos, né? Comparação, né? A proporção de erros, né? Táticos ou estratégicos. Se tem um erro tático. O erro tático é você entregar uma peça, assim. Esse aqui é um erro estratégico. Ele não entrega nada agora. Mas ele fica com o peão fraco ali em D3, né? Jogou bom. Jogou o lance bom. Jogou bem aqui o cavaleiro 1. A3, cavalo A6, ok? E agora eu não tenho um peão a mais. Eu não ganhei o peão, mas eu tenho um peão atrasado aqui. Um jogo muito livre de pretas, né? Aqui eu vou jogar bis P6. Eu vejo que às vezes as pessoas têm o hábito de avançar o peão de E. Não sei se isso acontece, tá? Vocês coloquem aí nos comentários. Quando eu falo para colocar nos comentários, não necessariamente é para gerar engajamento, tá? Às vezes eu realmente estou genuinamente curioso para ver a opinião de vocês, como é o caso agora, tá? Claro que gerar engajamento no vídeo é sempre bom, positivo. Mas eu quero saber de verdade. Você pensaria em mexer o peão de E? Não sei se vocês sentem isso que eu estou mencionando. Quando a gente, claro, quando a gente desenvolve o bispo aqui por essa diagonal, você é obrigado a mexer o peão. Mas quando você fianqueta o bispo por aqui, você não precisa mexer o peão de E. Eu posso deixar o peão aqui, mas as pessoas às vezes têm essa necessidade de avançar o peão para cá ou para cá. Esse aqui seria um lance estranho para caramba, né? Porque eu enfraqueço essa casa, fecho o bispo. E aqui me parece natural jogar bispo P6. Dito tudo isso, né? Ah, eu tinha um outro lance legal. Eu tinha um outro lance bem mais instrutivo. Esse talvez seja bom, porque eu estou ameaçando o cavalo D4 e entra aqui. Tá bom, cavalo F3. Eu vou fazer o H3, eu acho. Para tirar o cavalo G assim. Ou o cavalo D4, né? O cavalo D4 parece que eu estou ajudando ele um pouco também, né? Tá, eu vou jogar o D4. Não tenho certeza desse lance. Não me soa bem esse lance. Não me soa tão bem assim. É um lance natural, ok? Talvez H6 era uma opção mais flexível. Agora ele vai tomar em D4. E eu não tenho uma tomada tão clara. Se eu tomar de C, que é possível também. Mas aí eu fecho a coluna, né? Eu queria muito ter a coluna aberta para ter o peão em D3 fraco. Hum, não sei. Pois é. Se eu tomar de bispo, que era a minha ideia, vou tomar de bispo aqui. Esse bispo pode ser atacado, né? Cavalo E2. Mas eu volto aqui. Ele está jogando super bem. Sim, eu estou melhor. De toda forma. É, está jogando bem. Está jogando bem mesmo. Não, não. Eu não ajeitei da melhor maneira. Vou fazer bispo D7. Não quero que ele tome o bispo. Aqui eu não quero que ele tome o bispo. O cavalo fica meio esquisito agora, né? Meio sem futuro. E eu tenho umas ideias de bispo B5. Mas eu não ajeitei bem minhas peças aqui. De jeito nenhum. Torre E1. Nossa, um pouco estranho. Agora acho que eu vou jogar E6. Pensando bem. Para tirar essa casa aqui. Agora talvez combine o E6. De novo eu tinha um lance... Não, está bom. O E6 está bom. Agora ele está jogando um pouco passivo demais. Torre B1. Pois é. E o lance que eu tinha falado antes, que eu acho que eu vou fazer agora, é o seguinte. O bispo B5 é uma ideia para tocar em B3. Mas assim, eu quis melhorar esse cavalo. Não sei se você percebeu isso, né? Então assim... Cavalo C7 eu vou jogar mesmo. Para cavalo B5, cavalo D4. Esse lance eu podia ter feito bem antes. B4 um pouco alegre. Lances alegres nem sempre são bons no xadrez. Aliás, muitas vezes lances alegres são ruins. Vou fazer cavalo B5 agora. Minha C1 duplex. Eu não estou na coordenação dos sonhos ainda. Mas aqui o preto está bem. Ele vai jogar BB2, talvez. O B2 é possível também, né? Eu queria estar com o meu bispo aqui já. Para dar uma estar trabalhando. B2. Eu não sei se está tão bom para mim. Eu não estou conseguindo bloquear direito do jeito que eu queria. Não estou conseguindo, hein? Encaixar os planos que eu queria. Acho que eu vou ter que trocar em B2. C3. CB é uma opção, né? Bispo G7. Rei G7. Torre B4. Não vou tomar mesmo. Cavalo A3 ele toma aqui. Eu vou jogar CB. Não estou gostando disso aqui. Torre B4. Tem um jogo muito livre, né? Se ele tomar de A, eu estou muito melhor. Agora eu estou muito melhor. Porque eu estabilizo o meu cavalo. Reforço aquela ideia que o cavalo fica muito bem. Quando ele está bloqueando um peão. Porque o peão não avança mais. E esse peão serve de escudo para o meu cavalo. Ele não consegue atacar o meu cavalo agora, né? Se ele tomasse de torre, eu estaria um pouco instável ainda aqui. E eu tomar em A3, ele tomaria em B7. Ele está ameaçando D4. Vou jogar Bispo C6. E agora a posição é muito agradável. Quero jogar Dama D4, Torre D8. Agora tudo faz sentido. Então, aqui eu consegui chegar naquele ponto que eu falo para vocês. Que é de tentar... É, mas G4 é interessante. Ele quer me atacar ainda, de algum jeito. Tentar fazer com que a posição fique fácil de jogar, né? Esse é sempre o sonho. Nas partidas. E5, cavalo D5. Não sei se eu quero deixar isso. Eu estou melhor se eu fizer isso. Vou dar uma D4, talvez. Uma D4 é um lance. Toca na torre. Fica de olho aqui. E eu preciso melhorar minhas peças um pouco. Minhas torres, né? Na verdade. Ele está jogando muito legal aqui. Estou melhor de pretas. Minha cara está jogando bem aqui. Torre B1, talvez. Aí o cara joga E5, entrega na torre. Dá um pouco de medo aqui, essas peças em cima do meu rei. Já que eu não tenho bispo aqui, não tenho nada me defendendo. Torre B1, muito passivo, né? Muito passivo, porque... Agora ele não pode mais mexer a torre e eu acredito que cavalo A3 ganha. É um lance estranho, né? Cavalo no canto, mas se ele tirar a torre, cai a torre aqui. Então, cavalo A3 aqui está bom. E se cavaler A2, no mínimo eu ganho o peão, tá? Mas eu posso fazer Dama G7, bem seguro. Mantenho o contato aqui em B2. E vou ganhar qualidade. Bem legal a partida. Bem legal. Olha só. O cara está tentando aqui. Tentando bem. Agora Dama G7, acho que é bem seguro. Porque se mexer a torre, eu ganho essa torre aqui. Se não mexer a torre, eu vou tomar cavalo para o B1. E agora sim, ele ainda mais tirou o cavalo do ataque. Eu não tenho nenhuma preocupação desse lado. E agora eu vou tomar. E agora minhas torres entram em jogo voando, né? Torre D8, Torre C8. Eu tenho essa coluna aberta. Essa coluna semi-aberta também. Partida bem legal essa. Bem no espírito da Grunfeld também. É uma inglesa nomenclatura da abertura, tá? Mas é como se fosse uma Grunfeld. Tomei a torre. E agora eu vou colocar minhas pedras em jogo. Vou começar com a Torre D8. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção, né? O enredo da partida. A história da partida, né? Podia ser um capítulo do meu livro, né? Analisando o enredo das partidas. Dando nota para o enredo das partidas. Ele ainda tem um truquezinho aqui, né? Olha, eu tenho uma gracinha legal aqui. Olha só que legal. Vamos calcular aqui? Primeira vez que eu estou pegando leve hoje. Bispo B5. Ameacei o cavalo. Simples. Eu quero ganhar o peão de D4. Se cavalo C3, eu acho que eu tenho um golpe aqui. Bispo B5, cavalo C3, dama captura D4, sacrificando o bispo de B5. E eu vou perguntar para você qual que é o lance correto aí. Cavalo C3, dama D4, cavalo B5. Por que que eu entregaria o bispo de B5? E aí? E aí você viu ou não viu? Então bispo B5. Dá um pause aí se você quiser pensar um pouco mais. Cavalo C3, dama para o D4, cavalo B5 e dama D3. Toca na torre que está solta e toca na cavalo que está solta também. Como chegar no lance dama D3? É você tentar identificar rapidamente quais as peças adversárias que estão soltas, desprotegidas, que podem ser um alvo de ataque, né? Claro que eu posso tirar o bispo também. Fazer um lance mais lento. Mas dama D4 já elimina completamente. A única coisa boa que o branco tem é esse centro, mano. Jogou E5 direto? Vou fazer uma gracinha aqui, mas é uma gracinha que faz sentido. Eu vou jogar um H5 intermediário. Para forçar o dama F3. Está caindo o cavalo ali. E eu vou ganhar de graça o H5. Porque ele vai mexer a dama para cá ou para cá. Eu vou eliminar o cavalo e vou tomar em D4. E eu ganhei o H5 de graça. Ah não, mas aí não. O cara estava jogando tudo certinho. Esqueceu do cavalo. Esqueceu. Bispo B7. Vamos jogar a torre B8. Tudo na casa preta aqui. Ameacei aqui. Ameacei aqui. E agora os peixes vão começar a cair. Eu não tenho pressa nenhuma. Ah, malandro. Se eu tomar aqui, ele toma aqui. Malandro. Vou tomar em D4 para tirar a torre do ataque. Poderia ter tomado o bispo também. Mas esse é mais correto e mais simples. E agora eu vou tomar aqui quando sair o bispo. Aliás, não tem nem caso o bispo quase. E olha como foi bom ter o lance H5 aqui. Porque toda hora que eu... Tá, jogou dama E3. Lance da teimosia. Ah, é mesmo só aqui. É mesmo só aqui, né? Tá. Eu posso tomar em B7, né? E ir para o final. Mas eu vou jogar o lance teimoso aqui. Vou jogar... Ah, a torre deu um lance legal aqui. Trocar nas torres. Esse é um lance legal. Agora eu ataco aqui, ataco aqui. Por exemplo, se ele tomar em A7, né? Eu tomo a torre. Dama B8. Claro que Dama F8 ganharia também. Mas é legal que eu tenha o rei H7 disponível aqui. Então é sempre melhor ter o H5 do que não ter aqui. Jogo o bispo P4. Vou trocar. E agora vou reposicionar meu bispo para a melhor casa do tabuleiro, que é em D5. Vou jogar bispo C4, bispo D5, cheque. Temos uma torre inteira a mais aqui. Ele vai tomar em A7, talvez. É, mas agora eu jogo Dama E5, centralizando a minha dama, que estava meio fora de jogo, defendendo a torre. E agora vai começar um ataque feroz aqui. Bispo D5, torre B4, meu rei vai para G7. Sempre é importante pensar na segurança do seu rei. Principalmente quando você tem peça a mais. Material a mais. E aconteceu o que eu queria. Não chegaremos no jogo sem nesse vídeo. Não chegaremos. Só no próximo. Cadê o mate agora? Cheque? Vamos começar com cheque? Vamos continuar. Porque cheque é a 4. Vamos dar... Bispo D5 deve ser mais, mas eu não quero entregar a torre aqui. Vamos dar cheque aqui. E agora vamos aplicar esse cheque aqui. E agora a minha dama vai invadir aqui ou aqui. Vamos dar cheque aqui. Bom, cheque. Ah, quer trocar as damas. Claro que o final é bem simples, mas eu queria dar mate aqui. Tá, vamos dar cheque e pegar o Bispo. Ver se ganha o Bispo, né? Dama D1 ou dama D1. Vai ser mais rápida a vitória. Podia trocar as damas de torre B4. Tá, agora cheque. Ah, nem preciso ganhar o Bispo. Eu vou dar mate aqui, né? Vai ser mate. Bispo D5 é mate. Direto. Porque dama G4 vai ser mate aqui. Não tem como ele cobrir. E agora dama G4. Beleza. Partida legal. Partida é difícil. Partida trabalhada, né? Para reagir nas ameaças. De novo, dá a impressão que esse tipo de partida eu vou ter mais nos 1500, 1600, né? Mas o cara jogou bem. Jogou acima do nível dele, parece. Fechamos com 1185 com 99 vitórias. 99, tá lá. Tabelinha atualizada. Precisão boa deles, 37.2. E finalmente voltei para os 90 de precisão, né? Estava fazendo 88, 89. 90.4, ele fez 77.2. Um excelente para mim. Uma imprecisão minha. E ele teve cinco imprecisões e dois erros. Beleza. Então, o cavalo F3 e estará mencionado no curso, né? Esses detalhes. E tanto contra C4 como com o cavalo F3, dá para jogar uma espécie de Groovement, né? E contra D4, claro que é o tema principal do curso. Cavalo F3, cavalo F6. G3, G6. Bispo, bispo. D3, D5. Para não deixar o branco pegar a iniciativa com E4 direto, né? Que dá para permitir também. Então, se eu jogar Roque, eu vou jogar Roque. E depois eu vou jogar C5 e cavalo C6. Que é um tipo de lance que você já está acostumado aqui de ver. E após você fazer o curso, você vai estar ainda mais acostumado a fazer, né? Que botar o cavalo F3 em C5 e cavalo C6. Ele jogou C4. E é que é interessante. Se eu tomar, esse lance é muito pior do que Dama 4 check. Quer ver? Dama 4 ele vai dar como principal aqui. Eu vou cobrir o check de algum jeito. Sei lá. E ele vai tomar aqui em C4. Agora, desse C4 eu acho que é um erro bem sério aqui. É uma barrinha gritando, né? E aí você vai dizer. Pô, Grigor, mas você falou que não precisa rocar nos finais. É, não é bem assim, tá? O Rei Branco está instável aqui. Ele está bem vulnerável, né? Eu faço, sei lá, faço rock, por exemplo. Nesse caso, nem é o melhor lance. Se eu quero jogar torre D8, cavalo C6, SPF5. Não é que eu vou atacar o Rei Branco. Mas eu vou ganhar vários tempos de desenvolvimento colocando as minhas peças em jogo, utilizando a vulnerabilidade do Rei Branco. Olha que bonito. Olha que bonito ficou essa frase. A vulnerabilidade do meu Rei, do Rei adversário, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que ele faça, sei lá, esse. Esse ele faça Rei C2, que parece bem suspeito, né? O Bispo chega com mais um tempo, né? Nesse caso, eu estou dando quase mate no Rei adversário. De verdade, porque o Rei está horrível, né? Claro que eu colaborei com o Rei C2. Mas mesmo se eu não tivesse ideias de mate, o conceito é que eu estou desenvolvendo as peças em cima do seu Rei. Ou seja, ganhando tempo de desenvolvimento. Bom, já joguei rock. Ele tomou, eu tomei. Fiz o rock e agora C5. E agora eu quero reforçar aqui com o cavalo C6. Tem um controle bom dessa diagonal aqui. Repara que o Branco não consegue desenvolver com o cavalo C3 agora, né? Que eu estou tomando aqui. A outra opção era o cavalo C6. Totalmente normal também. Eu joguei C5, ele veio E4 e agora o cavalo B4. Então não é legal esse E4, que fica o pião atrasado aqui em D3. Agora, como, né? Como eu falei durante a partida, como antecipar esse tipo de lance, né? No caso dele. Como antecipar e não fazer esse tipo de erro? Aí vem daquela... da compreensão, da intuição nossa, né? Depois que você passa muito tempo vendo partidas, vendo livros, até assistindo vídeos de boa qualidade, o que que acontece? Você, na hora que você for pegar no pião em E4, vai dar um desconforto no estômago, assim. Vai dar um mal-estar, sabe? Vai dar aquele mal-estar, aquele... a comida não cair bem, assim. Você vai falar, hum, mas esse pião vai ficar fraco. É pra ser instantâneo, entendeu? É pra ser instantâneo. Não é que você vai dizer assim, ah, eu não devo avançar o pião, porque o pião vai ficar fraco. Você até pode conversar assim na sua cabeça, mas é pra ser instintivo. Que é o que eu falei bastante no vídeo anterior, ou dois vídeos atrás, que a gente trabalha essa nossa compreensão pra conseguir fazer tudo o mais intuitivamente possível, tirando a parte do cálculo, que continua sendo a parte do cálculo essencial. Então, você pegou no pião, já vem aquele negócio ruim na barriga, né? Você fala, hum, como é que eu vou defender esse pião depois? E como que faz pra nossa cabeça já imediatamente perceber isso, né? Tem que estudar, não tem jeito. Por exemplo, eu posso falar isso um milhão de vezes pra você, vai ajudar. Em alguns casos, você vai evitar de fazer esse avanço. Mas vai ser muito melhor se você ver exemplos de livros, ver partidas de grandes jogadores, e começar a perceber como que esse pião sofre por causa da fraqueza. Nesse jogo vai dar pra ver, porque esse pião acabou ficando fraco até o fim da partida, né? Mas é assim que a gente vai criando o nosso conhecimento e as nossas... Trabalha a nossa intuição, que é uma parte muito importante no jogo do xadrez. Bom, ele jogou e4, veio cavalo b4, cavalo e1, e agora cavalo c6 desenvolvendo, a3, cavalo a6, cavalo c3. Pois é, bisp6 parece que é o melhor lance aqui, tô vendo no computador. Mas tinha uma outra alternativa, que eu demorei pra fazer. Parece que tá ok esse lance. Mas aqui eu poderia fazer cavalo c7, pra cavalo e6. Porque meu cavalo não tá legal aqui, nesse momento, né? Então, cavalo c7 é um lance com certeza aceitável. Ele não gosta muito, não sei porquê. Mas pra mim é um lance bem aceitável. Não, eu gosto assim. Bisp3 e aí cavalo e6. Esse é um tema que eu trago bastante pra vocês, que é melhorar o cavalo que tá mal colocado. E o cavalo que tá mal colocado, nem sempre ele tem uma casa boa de imediato. Você tem que, às vezes, fazer dois lances com o cavalo, até três, às vezes. E como que eu vou localizar essa casa fraca aqui? Porque ele avançou o peão, esse peão tá atrasado e essa casa tá fraca. Porque não tem peão, né? Não tem peão pra expulsar essa casa de adequado. Repara que essa casa aqui, as brancas não conseguem controlar com o peão. Ou seja, tá convidando um cavalo c7, cavalo e6, cavalo d4. Claro que eu já tenho um cavalo pulando pra cá, mas aí meu medo é o cavalo ficar meio fora de jogo aqui. Porque meu cavalo, repara que ele não tem muito futuro, né? No bisp6 tá ok. Cavalo f3. Eu tinha que ter jogado h6 aqui. Era mais interessante. Porque eu tenho vantagem de espaço aqui. É nítido que eu tenho a vantagem de espaço. Porque o branco tá mais restrito, minhas peças tão muito mais livres, né? Meu cavalo pulando pra cá. Esse cavalo pode melhorar depois. E toda hora que eu troco uma peça, eu ajudo o meu adversário. Isso é um conceito importante também. Então, o h6 era meio mais inteligente. Eu joguei cavalo d4 meio contrariado, né? Meu plano é fazer o quê? Dama d7, torre d8, e depois cavalo d4 na hora certa. Mas o branco tá precisando trocar uma peça aqui. Porque quando você tá muito sem espaço, você precisa trocar uma peça, pelo menos, pra dar uma respirada, né? Bom, cavalo d4 ele trocou. Tomei de bispo. Cavalo e2 eu voltei. Cavalo f4 foi bom. Bispo d7. Ele ficou bem aqui. Ele tinha um e5 agressivo aqui, pra tomar em b7, olha só. Torre 1, e6. Ele igualou aqui. Torre b1, 4c. Cavalo c7. b4 e cavalo b5 eu joguei, né? Bispo b2 eu troquei. Ah, eu tinha que ter jogado esse. Não, eu não levei a sério esse lance. E esse ele tira a torre. E aí eu vou tomar em b4, provavelmente, né? Ah, tem os bispo b5 também. Toma, toma. E eu tô muito melhor, aparentemente. Agora bispo b5, talvez bloqueando, né? E tô e c8, e dama d6. Posso fazer isso, né? Claro. Por que eu não joguei cavalo c3? Pode ser que eu esqueci que a torre tava atacada aqui, na verdade. Acho que eu bati o olho no bc5 aqui. Mas, cara, eu vou fechar a coluna e vou ter um jogo muito fácil, né? Bispo b2, ok. Aceitável. Cb, ele tem que tomar de torre aqui, pra mim. Curiosamente, ele fala que é o melhor tomar de a. Mas acho que eu tô muito bem aqui, depois de bispo c6. E eu começo a trazer minhas peças, né? Dama d4, torre d8, pião fraco aqui, pião fraco aqui. E pra sempre fica esse problema pra ele, do pião em d3, né? Dama g4, dama d4, ativando. Torre b1, ele perdeu agora, né? No cavalo a3. É interessante que, mesmo com o pião fraco aqui, com e4, no fim, ele não perdeu por causa disso. O golpe tático foi um golpe tático independente aqui. Claro que ajuda eu ter essa tranquilidade com a dama aqui em d4. Mas a questão é que foi um golpe tático, no fim. Cavalo e2, aí eu puxei a dama pra g7, pra não ter nenhum tipo de problema. E agora, se mexer a torre, cai a torre em b2. E o resto foi tranquilo. Tomei. Torre d8, e agora ativando as peças aqui. Se cavalo c3, eu tinha esse golpe, né? Dama d4 e dama d3. Golpe legal. De olho na torre, de olho no cavalo. Ele jogou e5. Eu poderia ter tomado ali em e2, claro. Mas eu quero fazer um h5 pra adicionar um lance de graça. E aí, quando dama f3, aí eu tomo em e2. Tomo aqui, torre d4. Ele entregou o cavalo, e o resto foi simples, né? Torre d4, torre d1. Troquei as torres, e agora manobrei aqui o bispo pro centro, né? Melhor diagonal possível. Dama por e5, e aí, check. Check, check, check. Parece que deu uma demora melhor. Aí, check foi bom. Esse aí, check. Check, e mate. É, aqui é que fica a seu... Fica na sua preferência, né? Eu tenho 54 segundos, era muito fácil ganhar o final, mas aqui eu preferi pensar um pouco pra tentar dar um ataque de mate direto, ou pelo menos pegar o bispo, né? Mas assim, se você trocar isso aqui, e se você me disser que você se garante pra ganhar esse final com 54 segundos, vai firme. Vai firme, né? Você vai jogar no automático aqui. Você vai trazer o rei, vai jogar um e5, vai avançar, avançar, avançar. Vai ser tudo muito fácil aqui. A questão é quanto você tá acostumado a jogar posições com menos de um minuto no relógio, né? Não é tão simples se você só joga partidas de 10 minutos de rápidas. Às vezes você não chega tantas vezes no apuro de tempo. Enfim, mas aqui o ataque direto já resolveu a partida. Beleza! Então, fechamos com 1.185. Estamos quase nos 1.200. Quase vai coincidir com as 100 vitórias, mas não vai coincidir. Se tudo der certo, eu vou ganhar a próxima partida. E chegaremos nas 100 vitórias, mas vai precisar de mais dois jogos pra chegar nos 1.200. Se você gostou da partida, da análise, não esquece daquele joinha se você não deixou no começo. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima.